De princesinha do Atlântico, a Vila dos Pescadores se transformou na capital nacional do petróleo. É uma das cidades que mais emprega no estado do Rio de Janeiro. Sou paraibano, né? Então eu vim pra Macaé, é uma época que minha tia me chamou pra eu vir pra cá, a trabalho. E acabei que eu me identifiquei muito com a cidade, com o trabalho. E hoje eu tô em Macaé, já tem 19 anos que eu tô nessa cidade que eu me acolheu. Sou Macaense, nascida e criada, é difícil. A gente quase encontra Macaense aqui, mas todo mundo que chega ama a cidade. E parabéns Macaé por todos esses anos, eu tô muito feliz. Por mim eu não saio daqui. Eu acho Macaé uma cidade muito boa, próspera pra trabalho, pra estudo, principalmente na área de educação, tem uma boa infraestrutura. E Macaé é uma cidade que a gente sempre gostou, né? Ela é Macaense, eu sou Macaense. A gente vê Macaé como uma cidade de prosperidade, de crescimento. E feliz aniversário pra Macaé, né? Desejamos tudo de bom pra Macaé. Que essa cidade a cada dia mais, né? Cresça e desenvolva, né? Que a gente vê Macaé como uma cidade de grande potencial de crescimento. Macaé, no Norte Fluminense, está em festa pelos 211 anos da cidade. As comemorações começaram na quinta-feira e encerra hoje com o show de João Gomes no Parque de Exposições Latife, Mousse e Rocha. A Cidade das Oportunidades é palco ainda da segunda edição da Feira de Economia do Mar, com conferências sobre óleo, gás e energia, naval, esporte na praia e gastronomia. E nesta segunda-feira, pela manhã, aconteceu o tradicional desfile cívico e militar. Também fez parte das comemorações pelos 211 anos de Macaé, o 13º Festival Colírios Internacional, um movimento artístico que reuniu vários artistas nacionais e internacionais.